A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É através do rio que a gente consegue chegar nos pontos mais longínquos do Amazonas. O Rio Amazonas para nós é a nossa fonte de vida, né? Porque é dele que nós utilizamos a água, né? Então sem a água não há vida. Música Praticamente nascemos dentro da água. A gente se criou no Xingu, né? Comendo e pescando, né? Se alimentando, mantendo a vida desse rio. Quando se quer ser mulher e se decide o que quer, a luta as três histórias... O Tapajós é um rio de águas transparentes. É uma raridade na Amazônia. É no Tapajós que a gente toma banho no final de tarde para ver o pôr do sol e esperar o boiar de um boto cor-de-rosa. É a morada dos nossos encantados. A gente só existe enquanto história, cultura e ambiente por causa do Tapajós. Música Tuímpa é um nome que me deram. Meu avô é um pajé, meus avós são pajés. Na aldeia deles tem uma montanha grandão, tem duas montanhas grandes. Aí um dia eu fui lá sozinha, eu fiquei pensando nesse nome indígena que eu tenho. Eu acho que é defensor, assim, do território. Música Ser mulher de luta é lutar por dignidade, é para o nosso povo, principalmente para os nossos filhos, para os nossos netos que estão vindo aí. Então mulher resistente é ser mulher lutadora. Nossos lagos eram muito invadidos pelas pessoas que não procuravam ajudar, né? Faziam a pesca predatória mesmo, com arrastão e aí o sofrimento para o povo da comunidade foi só aumentando, né? Porque não tinha mais como tirar o sustento para as famílias. Então a comunidade viu essas necessidades e junto com o núcleo de base, né? Os homens se reuniam, dividiram em grupos para vigiar as noites, né? Cada noite era um grupo de oito a dez pessoas. E pelo dia ficariam as mulheres também divididas em grupos, né? E com esse trabalho das mulheres de dia, a gente viu que teve mais uma força, né? De primeiro se dizia, né, que se as mulheres viessem vigiar lá é porque elas iam trair os maridos, né? Hoje a conversa já é diferente. Os homens já davam apoio. E é isso que a gente luta, né? Para a gente conquistar o nosso espaço como mulher, mostrar que nós somos capazes, né? Também temos capacidade de fazer outras coisas também, né? Tem que ir, né, Bento? Tá. Tchau, Bento. O corpo da gente, a gente decide quem pega, o que fazer e em que lugar a gente se sente melhor a expor o nosso corpo. A mesma coisa o nosso território. As empresas querem construir portos no nosso território para escoar soja, mas nós mulheres não vamos deixar. Qualquer empresa, ela tem que consultar o povo tradicional, ribeirinho. Como é que nós queremos ser consultados? Começamos com uma reunião no nosso espaço e do nosso espaço passamos a fazer oficinas, mostrando para nossas comunidades o que é esse mega projeto que está vindo para cá. Com trabalhos de compras de terrenos na área e desapropriando muitas famílias. É um modo do colonizador de outra maneira nos colonizar. Com a ilusão do consumismo, com a ilusão de que nós vamos ter uma vida melhor. Mas que vida melhor é essa? Para que bem observar, o nosso bairro, a nossa cidade, ela tem se desenvolvido sem essas empresas, sem esses portos. E nós vamos permitir que essas empresas cheguem, se instalem e nos expulsem da nossa terra, da terra que a gente, do nosso povo, minha mãe, meus antepassados, tanto lutaram pela conservação. E foi uma semente jogada agora recentemente, já vem de muitos anos, de muita luta. E nós aqui também, tem essa mistura com a gente, os indígenas com os quilombolas. Ou seja, a luta dos indígenas não é nada diferente de nós. Sabe por quê? Porque nós somos um povo, a gente protege o nosso território, a gente protege a natureza. E por isso que a nossa natureza, os nossos territórios, eles são muito vistos aí fora, porque nossos territórios são ricos. Nós, povos indígenas, sempre vivemos na floresta, vivemos com a floresta e vivemos da floresta. Entendemos que povos indígenas, não indígenas e todos os outros povos que vivem na floresta são dependentes dela. Nós sofremos influência da lua, nós temos uma relação com a mãe natureza mesmo. É a mãe natureza que é quem rege a gente e é quem nos prove com tudo o que a gente precisa. E a gente só retira o que é necessário. O cenário político, ele é de se apoderar das terras dos povos da floresta. Só na bacia do Tapajós são cerca de 43 projetos de hidrelétricas. Para quem governa hoje, que é principalmente a bancada ruralista, essa bancada é sustentada por esses empresários que têm esses negócios que precisam ter como rota de transporte a região do Tapajós. Então, o interesse em apropriarem desses territórios faz tudo parte de um planejamento de desenvolvimento que ele não é sustentável. Que muito pelo contrário, ele é para desenvolver as pessoas que vivem dentro desse território e envolvidas com a natureza. Água e energia. Água e energia. Água e energia. Lua. Marielle. Presente. É muito difícil nós, aqui da região norte, nos desatelarmos desse desenvolvimento que está imposto aí e que nos obriga a aderir a políticas que não são nossas. Nós temos que pensar num desenvolvimento que nos desenvolva de fato. Que não seja uma hidrelétrica que vem para barrar nossos rios, que não seja uma belo sã da vida que vem para extrair as nossas riquezas. Essas chacinas que estão acontecendo aí, como a que teve recentemente em Pau da Arco. É como se a elite, ela desse permissão para matar, para nos criminalizar enquanto movimentos sociais. A gente está vendo que esse golpe de 2016 não foi só para tirar Dilma, é contra nós, o povo. Nós somos a base da sociedade e temos que continuar na luta pela soberania dos nossos corpos. É, a gente debate muito aqui em Altamira, assim, nos nossos grupos de base, qual a cidade que nós queremos e como que a gente pode conseguir essa cidade, essa cidade desenvolvida. Qual que é o exemplo negativo? O exemplo negativo é tudo isso que a gente teve até agora, né? A Transamazônica, ela veio para passar por meio de algumas vilas, agrovilas, e sempre com o intuito de extrair as riquezas. A hidrelétrica veio para barrar o rio com o intuito de gerar energia para fora, porque aqui em Altamira a gente tem uma das energias mais caras do país. Então, o que a gente pensa é como que a gente poderia ter esse desenvolvimento, mas que envolvesse nós, que nos envolvesse e que envolvesse os de fora. A gente luta para isso, né? Para que esse projeto de vida alguém escute. Nós queremos um desenvolvimento diferente de liberdade, de poder falar, de poder ouvir, de poder viver. Nós temos propostas de um desenvolvimento diferenciado, de saúde, de educação, um desenvolvimento limpo. Aqui desse lado aqui a gente tinha uma ilha, ao redor dela era só praia, aí eles destruíram isso aí, né? A gente ficou sem praia. Era uma sensação mesmo de liberdade, entendeu? Onde é que desmatando a nossa Amazônia ou o Brasil é desenvolvimento? Se você tá matando, se você tá acabando com os rios, pra mim isso não é desenvolvimento. Os políticos que assinam e que são a favor de um projeto voltado de morte, não representam o povo brasileiro. Eu sabia que ia violência outras terras, mas eu não me dava outro. Se eu for me dar outro, eu não perdi. Porque o meu pai e a minha mãe. Quando eu e meu irmão também iam sendo assassinado. Bom, não sei se hoje, até hoje eu sou ameaçada aqui na comunidade. o que eu fico em casa? Ah, nem eu não sabia. A gente vive aqui. A gente é homem daqui. O chão é onde a gente pisca. É na nossa vida. E a gente ia pra onde? E nós estamos vivendo como? Esse aqui é o meu esposo, olha meu filho, o pai ama e é o mexe com a farinha e toda a região aqui comem a farinha dele, viu? E a gente bebe disso aqui, olha, essa aqui é a bundioca, e a gerada onda nessa farinha aqui, olha. A gente não é videra essa ideia, a gente é, enfim, os filhos, os netos, a gente bebe o açaí, a gente bebe a macaba, a gente bebe no peixe, a gente bebe isso na terra. A terra é onde a gente bebe e da onde a gente volta. Como a minha mãe sempre falava que essa melhoria dela era no Ilombo. Ela nasceu e morreu no Ilombo. O Pará é um dos estados da Amazônia com a maior estatística de genocídio da população negra, tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais. As mulheres não vão deixar. A vida de defensora dos direitos humanos aqui é um risco muito grande. As mulheres que estão à frente das lutas também são mortas porque estão na luta. Fora aquelas mulheres que são defensoras, que em dado momento tem que sair procurando lugar para se abrigar, lugar para fugir, lugar para se esconder, porque senão ela fica sem a vida dela e deixa às vezes os filhos e é um transtorno enorme na vida da gente. Além de terem problemas, assim, ilimitados, como falta, por exemplo, de escolas adequadas, ainda tem que, muitas vezes, ir para a cidade, para as áreas urbanas e nas áreas urbanas acabam sofrendo com outros problemas, que no caso, o extermínio da juventude negra, a moçada mais da periferia acaba sendo a mais atingida. As mulheres são linha de frente na resistência, linha de frente na luta contra esses mega, esses grandes projetos, o governo estadual, os governos federais, tudo aliado com essa proposta. E nós mulheres, na nossa resistência, que temos resistido cotidianamente a esse modelo, construímos outro. O modelo da justiça ambiental, o modelo da agroecologia. Nós não queremos comer soja, nós queremos comer aquilo que a nossa amiga quilombola planta. Nós não queremos alimentação cheia de transgênico. Então, hoje, as mulheres aqui estão resistindo e construindo outras formas, outro desenvolvimento. Nós defendemos um projeto político e econômico para o Brasil. E nesse aspecto, nós podemos ter projetos autossustentáveis e projetos que promovam o tal do desenvolvimento que é pregado, mas de uma forma que respeite o meio ambiente. É você valorizar o grupo de mulheres da comunidade que trabalha com remédios naturais. É você valorizar as mulheres que trabalham em cooperativas ou associações que são costureiras. Então, você não está comprando só o produto que ela está oferecendo, mas a história dela. Que muitas das vezes vai de encontro com a tua história. Amazônia, querem te acabar, as mulheres não vão deixar, as mulheres não vão deixar. Eu tive uma reflexão muito forte quando eu vi aquela frase As mulheres são como as águas, quando se encontram, se fortalece, né? Parece que estava assim, falando da aldeia. Você pensar o feminismo das mulheres com as mulheres amazônidas é pensar o resgate da nossa identidade. Enquanto mulheres indígenas, das mulheres negras, das mulheres ribeirinhas, as mulheres da floresta. Eu já nasci feminista, né? Eu já vim assim. Só faltava saber porque que eu era desse jeito. O meu feminismo, além de ser um feminismo amazônico, ele é um feminismo negro, um feminismo que está pautado numa luta histórica, ancestral das mulheres negras. Quando surgiu a alienígena, meu corpo, meu corpo, meu corpo foi uma luma em Maapá. E nós fizemos a semente exerce. Tudo começa por mulheres. Elas são a terra, o resto é semente. São as mulheres que são as professoras da minha vida, que me inspiram para continuar lutando. As mulheres não vão deixar. Sobre as amazonas, né? Que passaram por aqui, né? Até hoje ainda existe a resistência que elas deixaram, ainda está até agora. Então, tudo que as mulheres daqui fazem, essa coragem, essas lutas que tem, elas que passaram e deixaram por aqui. E vai continuar. Eu acho assim que cada mulher deveria governar o Brasil. Se deixasse-se na mão das mulheres mesmo, empoderadas, não é não, Graça? Só mulher para governar, mano, eu acho que seria um mundo melhor, olha. Obrigado. Girando com a ciranda, ciranda de cura, ciranda de amor, ciranda de luta, circularidade, essa é nossa missão. Ar, ter cuidado, ar e vir, nas chamas e ação, o mundo roda, mulheres dirão, com força e amor, mudamos nossa vida, tirando, tirando, tirando.